Tá de parabéns, e agora eu quero ver se alguém vai ser mais louco que ele colar 4 Titan Holos aí numa Gangler, ou se alguém vai simplesmente colar um I-By-Power holo no scope da Gangler e já vai tá superando ele. Olha galera, até o presente momento em que eu tô gravando esse vídeo, não existe nenhuma Alp Gangler com 2 Titan Holos, muito menos uma Alp Gangler com 4 Titan Holos Kato 2014. Mas, já aconteceu uma doideira, apenas alguns dias após esse cara colar o Titan Holos no scope da Gangler dele, outro maluco colou dessa vez um I-By-Power holo de Kato 2014 no scope também da Gangler. Galera, então eu vou mostrar pra vocês essa skin que na minha opinião é uma das mais lindas já criadas aí pro CSGO, e também vou mostrar aí o inventário completo desse maluco, porque cara, com certeza tem muitas skins com adesivos raríssimos que a gente vai encontrar lá dentro. Então, vem comigo, já deixa um like nesse vídeo e vamos que vamos. E é o seguinte, um sorteio exclusivo pra galera que tá acompanhando esse vídeo aqui, beleza? Vai tá rolando aí um sorteio dessa Glock Water Elemental nos comentários do vídeo. Tudo que você precisa fazer pra participar é deixar o seu like aí nesse vídeo e comentar abaixo com o seu trade link. Daqui 48 horas eu vou retornar aqui no vídeo e vou fixar um comentário aleatório e esse cara vai receber de graça aí essa Glock Water Elemental. Então galera, se inscrevam no canal e ativem a notificação pra vocês conferirem todos os vídeos futuros que vai ter sorteio, e também confiram o meu Twitter, tá rolando sorteio agora nesse momento lá pra vocês. E aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e sejam bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no canal, pessoal. E é o seguinte, desde que eu adquiri aí a minha Alp Headline com o Wipe Power rolo no Scope, eu comecei a me interessar um pouco mais aí sobre os adesivos de Katowisa 2014. Esse campeonato que gerou aí adesivos lendários pra gente, que custam aí 60 mil, 50 mil, 40 mil reais, enfim. Tem diversos adesivos caríssimos dessa coleção. E agora que eu já consegui uma Alp Headline com o Wipe Power rolo no Scope, eu tô pensando até mesmo em fazer uma troca. Pegar essa minha Alp Headline aqui e alguns itens e conseguir talvez uma K Headline e uma Alp Headline apenas com um sticker de Wipe Power pra fazer o kit completo aí Wipe Power holográfico. O que vocês acham disso, mano? Se vocês gostaram da ideia, continue acompanhando os próximos vídeos do canal que pode ser que eu faça isso. E galera, o que é tão interessante nesses adesivos aqui de Katowisa 2014? Por que que vem subindo tanto o preço deles? Bom, como é um campeonato de 2014, não dropam mais, não são mais gerados aí novas cápsulas. Então basicamente apenas as cápsulas que já existem estão aí sendo comercializadas. E conforme uma cápsula aí vai sendo aberta, o preço da cápsula fica mais caro. E a mesma coisa acontece com os stickers. Conforme esses stickers vão sendo colados nas armas, existem menos stickers soltos aí no mercado, o preço deles vão subindo e ao mesmo tempo o preço das skins que tem adesivos colados também vai subindo. Como eu já falei pra vocês, quando o sticker é colado aí numa arma, essa arma mais ou menos se valoriza com 10% do valor do sticker. Porém, as skins novas, galera, como essa querida Kawa de Lotus aqui, ela pode ser comercializada por um preço diferente, não tem uma regra. O cara pode pedir quanto ele quiser. E por esse motivo, eu acredito que a galera vai colar muito menos adesivos raros aí em Dragon Lores e vão começar a colar aí mais nas AWPs novas. Apesar de que eu acho essa configuração aqui da Dragon War Factor New com AWP Roll no Scope uma das skins mais lindas já criadas, porém, agora nós temos uma concorrente, galera. Sim, nós temos uma Gungner com AWP Roll no Scope e eu vou mostrar ela pra vocês. Quando eu vi esse Titan Rollo aqui nessa Gungner, eu achei que ia demorar um pouco até surgir uma Gungner com AWP Rollo. E também achei que ia demorar bastante pra surgir uma Gungner com 4 Titan Rollo, mas eu acho que daqui a pouco já vai acontecer isso. De qualquer forma, a Gungner com AWP Rollo superou essa daqui, galera. Eu vou mostrar ela pra vocês nesse momento, então dá o like aí no vídeo e vamos que vamos ver, provavelmente, a skin mais linda já craftada no CSGO. E já está aqui na minha tela a Gungner, provavelmente, mais cara do momento, galera. Eu queria só apontar uma coisa, o float dela é um float bem comum, 0.06. Eu não entendi o porquê desse cara ter colado um AWP Rollo numa Gungner com float tão alta. Ele podia ter conseguido uma Gungner com 2 zeros após o ponto, como aquela ali do Titan Rollo, que é a top 9 atualmente do mundo. Mas ele decidiu fazer uma Gungner normal e não tem problema nenhum, porque ficou linda do mesmo jeito. Vamos dar uma conferida agora. Olha isso daqui, galera. Meu Deus, mano. O cara realmente colou um AWP Rollo no Scope. Eu estou sem palavras. Ficou genial, galera. É uma skin, a Gungner Fractor New, que custa aí em torno de 20 mil reais, com um adesivo colado no Scope, que tem aí o valor de 60 mil reais, galera. Então, para fazer essa combinação aqui da tela, a gente precisa investir 80 mil reais, cara. 80 mil reais. Realmente superou, galera, a Gungner com o Titan Rollo, mesmo aquela Gungner lá sendo aí top 9 do mundo. Não muda muito no exterior, não muda muito aí no brilho e no desgaste. E essa aqui fica realmente mais bonita. Agora, em questão aí do preço, praticamente vai ficar o mesmo preço, porque aquela Gungner com o Titan tem aí um overpay bem grande por causa do float dela. Olha, galera. Tive que até inspecionar aqui novamente uma Dragon Lore com Eye by Power, porque eu acho que eu mudei de ideia, cara. A skin mais linda do CSGO não é mais essa Dragon Lore com Eye by Power. Agora, na minha humilde opinião, a skin mais linda do CSGO é essa Gungner com Eye by Power rolo no Scope, galera. Ficou sensacional. Eu até desisti de querer uma Dragon Lore com Eye by Power rolo no Scope. Eu quero essa Gungner. Brincadeiras à parte, galera. É muito difícil de conseguir essa skin agora, nesse momento. O cara deve estar fissurado e apaixonado nessa nova combinação que ele criou, gastando 80 mil reais. E é claro que quando ele for vender isso, não vai estar mais valendo 80 mil reais. Vai ter aí um prejuízo, o cara que criou essa Gungner. Porém, ele deve estar, nesse momento, muito satisfeito, porque ele é o único cara do mundo que tem uma Gungner com Eye by Power rolo no Scope. E como a Gungner já passou o preço da Dragon Lore, tirando a Dragon Lore Souvenir, tá, galera? Ele, basicamente, tem ali o conjunto de Alp mais cara do jogo com adesivo mais caro do CS. É bizarro, cara. Bom, esse cara fez uma loucura que vale a pena a gente dar uma analisada no inventário dele. Inclusive, ele tem alguns colecionadores muito conhecidos. O 1929 e o Chile aqui como amigos. Ou seja, esse cara já é conhecido na comunidade de trocas de CSGO. E vai tentar traduzir o nome dele aí. Vai, localiza aí, bebê. Ó, o cara já tem um ban em algum jogo. Mas tudo bem, não tem problema não, cara. O inventário dele compensa, galera. É um inventário de cinco pazes, então vai dar pra gente mostrar ele inteiro. E queria já começando falando o seguinte. Ele tem três Vox de Cata 2014 holográficos. Galera, esse aqui é o quinto adesivo mais caro de Cata 2014. Então você já pode ver que o cara é brabo. Sendo que cada um desses adesivos aqui custa mais ou menos 20 mil reais, tá? Então, na primeira página aqui, a gente já tem uma grana preta só em adesivos. Mais ou menos uns 60 mil. Ele tem uma medusa com quatro Cata 2014. Essa aqui a gente vai ter que dar uma inspecionada, velho. Tenta traduzir aí o nome também que eu não entendi nada. Olha só, galera. Que combinação. O Titan Rollo no Scope, tá? O segundo adesivo mais caro. Seguido do Vox, que é o quinto adesivo mais caro. Depois um Dignitas, que é o sexto adesivo mais caro de Cata 2014. E por último, o adesivo do Clã Mystic, que não é tão caro, mas também não é barato não, viu? Essa combinação aqui totaliza aí, galera, quase 100 mil reais em adesivos em uma Alp Medusa, tá? 100 mil reais em adesivos que esse cara colou aqui. Seguindo aquele inventário dele, ele também tem uma USP Orum com quatro Vox. Ou seja, cerca de 80 mil reais colados aqui em adesivos em uma USP. Muito louco. Logo depois, tem aqui a Gangner dele, que inclusive tem um nome que é meio estranho. Ias e Blight. Eu não vou nem pesquisar o significado desse nome aqui, que não é um negócio muito legal. Não foi tão criativa aí, igual a Alp Celestial que a gente viu, mas beleza. Logo depois aqui, ele tem um M4A4 com quatro Tim LDLC. Esse adesivo aqui, galera, é o quarto adesivo mais caro de Cata 2014. Ele vale mais ou menos aí uns 24 mil reais cada um desses, beleza? Então o cara gastou 100 mil também aqui pra craftar essa arma. O Mp7 dele não tem nada demais, então vamos partir aqui pra segunda página. Calma aí, vamos ver se não colou na Barber Power aqui na C4. Ele tem uma Fire Serpent, que ele meio que craftou uma Souvenir Fire Serpent. O que é isso aqui, velho? Beleza, ele tem uma Fake Souvenir Fire Serpent, que inclusive tem o adesivo do Codezer ali no meio, gostei. Ele também tem algumas facas legais, tipo essa Flip Emerald Stash Track, muito bonita. Tem aqui também uma Huntsman Safira, muito top. Nossa, agora ele exagerou, meu Deus do céu. Agora ele exagerou, galera. Reason Gaming Rolo de Cata 2014. O terceiro adesivo mais caro aí da coleção. A gente viu aí no último vídeo sobre skins, uma Wild Lotus em quatro desses. E eu falei pra vocês aí que custava mais ou menos 150 mil reais pra fazer uma combinação dessa, tá? Cada um desses adesivos custa cerca de 37 mil reais. Então, vezes quatro, cara, são 150 mil reais que você precisa comprar de adesivos pra colar aqui. E, nossa, velho, isso aqui é uma doideira, não sei nem o que dizer. Quando a gente achou que tava terminando a página 2, ele também tem uma Headline com a Barber Power Cata 2014. E eu gostei muito dessa combinação, galera. Parece bastante com a minha Barber Power. Tirando que tem mais dois adesivos raros ali no meio, em vez de serem Crown Foils, tá certo? Então, nós temos aí um iBuy Power Rolo, cerca de 60 mil reais. Dois LGB Rolo, cerca de 10 mil reais cada. E mais um adesivo aí da Complexity Gaming no meio, que custa aí mais uns 3 mil, 4 mil reais. Totalizando aí mais de 80 mil reais em adesivos colados aqui nessa skin. Ficou muito top. Agora, na terceira página, galera. Ele tem uma Butterfly Ruby e uma Butterfly Safira. Também tem aqui uma Bowie Ruby. E vou agora pras skins com adesivos raríssimos. Olha só, uma USP com iBuy Power. Isso aí mesmo, galera. iBuy Power Rolo, Virtus Pro Rolo, LGB Rolo e Clan Mystic. Todos aí de Cato 2014. Fazendo uma combinação muito linda nessa arma. Ele também tem uma Alp StatTrak Asimov com 4 Navi Rolo de Cato 2014. E também tem uma K-A Asimov idêntica, galera. Com 4 adesivos iguais. Pra fazer cada uma dessas skins, ele gastou mais ou menos 50 mil reais em adesivos. Em cada uma. Ele tem outra Asimov, galera. Dessa vez aqui uma M4. Que tem aqui 10 mil reais em cada um desses adesivos, tá? Ou seja, 40 mil reais em adesivos que foram aplicados aqui nessa skin. Ou seja, também ficou muito cara. Ele também tem uma Titan Lore, galera. Uma das Dragon Lores mais lindas, cara. Fica sensacional. Então vocês já podem ver que agora ele tem um kit insano. Ele tem uma Titan Lore e ele tem uma iBuy Power Gangler. Que negócio maluco. Pega essa Akihabara Factor New com 4 LDL-C holográfico de Cato 2014 colados. Galera, é até difícil de calcular o preço dessa skin aqui, tá bom? São cerca aí de 100 mil reais em adesivos que foram colados aqui. E uma arma que já é cara pra caramba, velho. Obviamente que com tantos itens caríssimos no inventário dele, ele também tinha que ter uma Karambit Blue Jam. Cara, esse aqui é o momento que eu fico com mais inveja desses colecionadores. Eles sempre tem uma Karambit Blue Jam no inventário deles, cara. Como que é possível, velho? Pelo amor de Deus, cara. Olha isso aqui, mano. Que absurda, galera. Que absurda. Muito bonita. E galera, aqui está um dos itens mais raros do inventário dele, tá? Acredito que seja o mais caro, que é o seguinte. É uma K-Vulcan. Ela é Statue Track. Ela é Factor New. Tem um float raríssimo. 3 zeros após o ponto. Porém, o que realmente importa nessa Vulcan é o seguinte. Ela tem nada mais, nada menos do que 4 Titan Rolls colados, galera. Olha isso daqui, mano. Uma combinação que custa aí 200 mil reais pra craftar hoje, tá? Pra você fazer uma arma dessa hoje, você tem que gastar 200 mil reais em Titan Rolls, 50 mil reais em cada um deles e colar. Mano, que absurdo, velho. Que absurdo. Não é à toa que esse cara aqui colou um I-Bipower Roll aí no Magan. O cara realmente tem algumas misturas exóticas aqui no inventário dele. Adesivos muito caros colados. Como quem não quer nada, ele também tem uma Desert Eagle, que tem um I-Bipower Roll, um Titan Roll, um Navi e um Mouse Sports. Cara, o que é isso daqui, velho? Mais de 120 mil reais colados em adesivos nessa skin aqui, galera. Ele também tem uma baioneta muito bonita, galera. Uma baioneta Quinson Web Factor New, cara. Sensacional. Tem também no inventário dele uma M9 Safira. Provavelmente deve estar com um float muito bom. 0.01. Não é um float extremamente foda, mas é muito bom. E, galera, agora o item que eu acho que é mais sensacional do inventário dele, caras. Esse cara tem tudo, mano. Esse cara tem tudo. Além da Vulcan com quatro Titan Rolls, galera. Que acho que é a combinação mais insana que dá pra fazer aqui com a AK-47 na cor azul. Ele tem uma arma que vai superar essa daqui, mano. Não tô acreditando que esse cara tem isso, galera. A AK-47 Headline com quatro I-Bipower Rolls colados, galera. Quatro I-Bipower de Cato 2014 colados no Maca Headline. Meu Deus, galera. Aproximadamente 240 mil reais pra craftar o Maca Headline dessa hoje, tá? Cada um dos I-Bipower Rolls custando aí 60 mil reais. Cara, isso aqui é lendário, velho. Isso aqui é lendário. Essa daqui é uma AK-47. Sensacional, velho. Que item lendário o inventário dele. Ele também tem uma coleção bem bacana de luvas. E eu vou mostrar todas pra vocês. A gente tem essa luva aqui, menta, que é bem bonita. Temos também uma Cream Sukimono. Muito top essa luva aqui, cara. Sensacional pra facas rubi. Ele tem o Amphibos, que fica muito boa aí com a Karabit Blue Jam dele. E também com a Gangner e as skins azuis. Tem uma luva Degradé, que também é uma luva muito bonita. Combina com bastante coisa. E pra finalizar aí, também tem uma luva e tem esmeralda, que ele deve usar junto com a faca esmeralda dele. Bom, galera. Realmente é um inventário absurdo, né, cara? Não é à toa que ele craftou uma Gangner com a Bipower Hollow no scope. Ele já tem combinações lendárias do inventário dele, que realmente são difíceis aí de bater, cara. É difícil bater um cara desses, realmente. E galera, quero saber. Vocês gostaram dessa Gangner? Vocês acharam que ela ficou boa? Eu achei mais bonita do que a outra com o Titan Hollow, sinceramente. Ganhou aí até mesmo dessa Dragon Lore com o Titan que esse mesmo cara craftou. Ele já tinha feito essa loucura no passado e agora ele fez outra loucura. Então, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o seu apoio embaixo, clicando no gostei. Esteja inscrito aí com o sininho ativado pra você receber todos os vídeos que eu trouxer aqui no canal. Me siga no Twitter e no Instagram pra você ficar ligado aí nos sorteios. E continua assistindo um vídeo bacana aí no canal. É só você clicar em um desses que tá aparecendo aí na tela. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!